Nilce, isso daqui é carro de brasileiro, né? Sim. Dá pra você saber, não dá? Por quê? Porque espera até a última gota do tanque. Gente, olha aquilo ali. Aquele ali é o tanque, tá? Aquilo ali é o tanque. Esqueci de abastecer, mas em minha defesa, eu tô tentando abastecer faz muito tempo, o Leon fala, não, depois a gente abastece. Esse é o vlog da volta dos que não foram. Por que vocês cismaram que o Jeff brigou com a gente? Parte da nossa audiência, não todos vocês, tem muita gente aqui que não faz esse tipo de especulação, mas tem uma galera que faz esse tipo de especulação, como se nós estivéssemos escondendo uma briga. Você acha que a gente não teria explorado essa briga? Nilce acabou de me dar uma ideia de negócios aqui agora. Brigamos com o Jeff, é verdade. Vamos fechar uma noite no ringue. Ele é bobo, fez chato. Fala, é uma coisa ofensiva. Não sou capaz. E ele não é capaz, exatamente. Vamos marcar aí uma tarde de boxe com pay per view, beleza? Na Twitch, a gente vende os ingressos, né? E a luta é combinada. Aposta em mim, porque aí eu perco, senão se vocês postarem no Jeff, o Jeff perde e a gente coleta o dinheiro dos otários que postaram. É um modelo de negócio no YouTube isso hoje, tá? É um modelo de negócio. E depois eu desafio o Floyd, como é que chama? Floyd Mayweather, que é o nome dele? Eu não sei de quem você tá falando. O campeão mundial aí, entendeu? Tipo o Logan Paul fez. Aí eu entro no ringue com uma carta de Pokémon pendurada no pescoço, e aí a gente faz NFT de tudo. Gente, a gente não brigou com o Jeff. Não, a gente brigou, vai ter luta de boxe. É verdade. Tirando essa parte fantasiosa, falou que o Jeff mudou de casa, ele tá morando longe, a gente tá morando longe. O Jeff foi pra casa do caixa-prego. A gente já tinha ido pra outra caixa do caixa-prego, agora ele foi pro outro extremo, tipo, é uma viagem pra encontrar o Jeff. É, esse pessoal agora saindo do centro, o Jeff podia ter ficado no centro pra sempre, é conveniente. A gente ia pra lá, precisava de algum lugar, tava cansado, tinha lugar pra descansar, vamos passar na casa do Jeff. Deita no sofá dele, meia horinha, recupera e vai embora. Tinha aquele posto lá de segurança, mas agora ele não mora mais no centro. Tô brigando com o Jeff, luta de boxe, pay per view, pay per view. Jeff te odeio. Drama, drama de YouTube, vai ter mais. E o que é a festa da GKai? E a gente vai cobrar. Eu tenho que falar uma coisa pra GKai. É GKai ou GKai? Eu sei que é GKai. Escreve GKai. Eu tenho que falar uma coisa pra GKai. Por que que ela não colocou um pay per view na festa? Taca câmera em todo lugar e vende o pay per view, minha filha. Quem tá te assessorando, vende o pay per view igual eu vou vendendo a minha luta com Jeff de boxe. A gente veio aqui combinar a luta agora com o meu arco e rival. Seu oponente. Exato, não, arco e rival. Agora a gente tem uma briga histórica aqui no YouTube, não sei se você tá acompanhando. Oi, Jeff. Temos que vender ingresso, temos que vender ingresso. A gente almoçou, tá, gente? A gente chegou cedo aqui, já tá de noite. Compre o pay per view. Você tem que ver o pay per view. É, olha. É, vamos ver o pay per view. E vamos ver o pay per view. E vamos ver o pay per view. Angry face, angry face. Sim, por favor. Eu não sei se é um kiss ou... No, it's... They're always kissing, you know? Me salva. Me salva. É, o tanto que ele sentiu saudade do Leon. Explica a processão por que você abandonou gente. Vamos dar a chance de ele fazer a coisa que ele já fez 30 vezes hoje. You, explica... Tem... Legendas? Sim, legendas. Eu vou colocar legendas. Tá bom, tá bom. So, I was asking Leon to play Pokémon Unite. Ele pediu pra jogar Pokémon Unite, eu não joguei. Desculpa. Yeah. Eu sou o melhor jogador de Pokémon Unite que eu já fiz na Terra. Eu sou o Michael Jordan de Pokémon Unite. Eu quero jogar com meu amigo, certo? Eu quero jogar com meu amigo. E ele falou assim, ok, eu vou jogar. Ele nunca voltou para mim. E é assim que o play começou. Você deu um ghosting no meu... Ghosting! Ghosting! Eu dei um perdido. Porque ele vê os jogos nos quais o Jeff é viciado. Não é legal jogar com ele, porque ele leva muito a sério. Ainda bem que ele não tá entendendo o que eu tô falando. Aí você faz um treco errado, ele começa a reclamar como se fosse o fim do mundo. Jeff, eu sei um joguinho de celular, Jeff. Calma. Não! Mas tem que chegar em massa. É tudo assim. Eu fui jogar Overwatch com ele uma época. Aí eu tô assim, beleza, vamos jogar para divertir. Eu jogo para divertir. Fofa. Eu vou te levar a ter platina. Vai, continua jogando. Não, não, Jeff. Acho que já deu para hoje. Não, não. Vou mais uma para a gente chegar. Então, meu smurf é platina. É, o smurf dele, né? Eu já tenho que ser bom num monte de coisa na minha vida já, tá? Quando eu tô jogando para me divertir, eu não tô me preocupando de ser bom. Eu não quero fazer as coisas erradas. Eu não quero saber o jeito certo de jogar, tá? Eu quero dizer que teve uma briga. First of all, I made a joke about this and he just spent like 20 minutes explaining why I didn't have it. That was a joke. It's okay. That happened more recently. We're obviously in touch with each other. I had a lot going on this year, as I told you. You had a lot going on this year and I moved. Yes, no meu apartamento. Novo apartamento do Jeff, a gente veio aqui conhecer. Agora tem uma cozinha para ele fazer vídeos de receita. Yeah, I'm trying to... Antigamente a cozinha dele era bem apertada, agora... I'm going to teach you guys how to cook here, okay? I'm going to teach you guys how to cook things like mexado and... Mexido. 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 And like... Mexado é quando a gente faz e fica meio mexado. Mexada. Ali, ó, a gente almoçou aquela comida ali que o Jeff... Yeah, we ate this earlier. Grilled peppers and zucchini with veggie grounds, because these guys are healthy. Yeah, this is now dried, it was much prettier earlier. And the other one they had was in... Olha que o meu organizado, gente! It's a tofu and fish stew. It's a traditional Chinese dish. Was it good, Leon? Good. Very good. Muito bom. Gente, eu queria dizer que o Jeff tá solteiro de novo, então assim, olha que o meu organizado, com essa casa arrumada, olha, olha isso, Brasil. Eu que vou ser a cupido hoje. Não, eu vou ser a cupido. Não, você não. Não, aqui ó, eu só tenho... Vamos lá, aqui é a sala do Jeff. Tá. Aqui é a sala. O Jeff tá adotando agora uma nova filosofia minimalista. Que é... Então... Então por isso... Pra que sua face sempre pode sentar no chão, beleza? Sacanagem. É porque ele acabou de mudar e agora isso ainda não vem fazendo a parte dele. Não, é minimalista. Aqui é vanguarda o treco. Aqui é uns pensamentos de gente norte-americana e europeia rica, beleza? Aqui é minimalista. Muito minimalista... As do... 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 Esse é o único t-shirt que ele tem. eu queria dizer pra samsung que o jack agora tá aí ó concorrendo ao espaço de motor da marca samsung tudo que ele tem é da samsung ele comprou a casa inteira samsung 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 aqui aqui deixa eu acabar ok 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 samsung samsung eu vou mostrar tudo de essa que vocês verem e olha que legal isso aqui apple mas a tv é samsung é ele tem um frame tá então nós viemos almoçar no jeff agora a gente vai para a sobremesa e aí a gente vai comer churros a hora que você quer essa é a hora a hora de pôr café pó 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 let's see the churros abre aí pra eles verem a gente a gente tem um lugar que vende pastel aqui agora tá vendo churros também churros o do jack ele foi humilde churrozinho churrozinho que fofo muito fofo ai que bonitinho churrinho churrinhos lutar eu compro bem perdiu e o nf t agora já com meu churro leon leon v x ou v o que vocês usam para versus 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 leon versus jeff um o que que nós queremos churros o pessoal aqui não entende quando a gente pega comida no brasil isso é coisa de brasileiro se enrola no guardanapo desse jeito aqui aqui não tem isso se a mão tiver se lavou a mão você pega com a mão muito quente tem doce de leite muito bem jeff doce de leite falou direitinho humm no leite humm abrigaram porque o leon não quis jogar mas agora eles prometeram que a gente vai lá pra casa pro leon jogar com ele ai o jeff falou não tem o que jogar eu falei então vamos jogar halo jeff que ele joga que no halo ele não é bom ai não tem como ele ficar levando a série demais no jogo no jogo se você diz que ele não vai jogar halo sim obrigado jeff obrigado gente bye jeff muito obrigado pela comida jeff parabéns pelo apartamento jeff deixa nos comentários parabéns pelo apartamento garota que está vencendo na vida oh stop meninos para 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 gente acabamos de sair do jeff e o carro ta vazio realmente a gente ia ficar parado na estrada se a gente não abastecesse olha ele lá abastecendo o brasil que homem 讚 twitter vi